E aí Bando de Louco, bom dia, se liga o Rolé hoje Bike pendurado no teleférico Será que estamos alto ou não? Estou indo fazer uma trilha de downhill insana, soviética, terrorista naquele pique que a gente gosta E é isso, não estou muito de mostrar a cara aí, mas estou... Vou começar a fazer uns vídeos assim hoje Então vamos fazer tipo um vlog hoje aí do Rolé Vou tentar gravar uns textos da descida aí Tem uns seis meses que eu ando de bike, vai ser foda, porque o Rolé aqui é insano Assim a parada, inclinação pesada Pena que a GoPro, infelizmente, ela engana Ela não consegue captar direito a parada, né? Olha aí, estamos no final já do teleférico Bike zona, nave pendurada aqui Capacetão, no jeito Cotovelheira, joelheira, equipamentos Terroristas aí E é isso Tem um outro brother que está na missão com a gente aí Vou fazer um test drive no carango dele aí Que é uma Pajero TR4 Legal o carro, a gente vai fazer um teste aí Mostrar as impressões do carro Tocar uma ideia com o dono aí Vai ver os pontos positivos, os pontos negativos Vamos fazer uma parada diferente hoje aí Mas agora vai ser o Rolé da bike E depois no outro vídeo a gente vai fazer o Rolé Olha aí o teleférico descendo, sozinho No outro vídeo a gente vai fazer o Rolé Test drive no carro Então vai ser esse vídeo agora do Rolé de bike E outro vídeo do Rolé do carro Na próxima vez que a gente vai descer Desce de bike e sobe de teleférico Porque o bagulho é um morro Então a gente Depois a gente volta gravando Deixa lá de baixo Postei lá no Instagram os stories lá Quem não segue já perdeu Arroba usam a moto oficial Segue lá Valeu é nóis Bike Bora Azarrei esse povo Tchau Olha aí, olha aí O que vai fazer do pulo aí? O? Vai lá, não espera não Vai lá, não espera não Roscou para a lama Bora Suado, três meses que andar de bike Olha aqui, é insano Ah, esqueci, errei ali Volta É É É É É A onda bate nela Agora que ela afunda, tá ligado? Agora que ela afunda ele grita A onda bate nela A onda bate nela A onda bate nela Vamos lá. Concentração total. Passar aqui que eu nunca passei. E aí, bando de louco. Se liga aí. Subida do teleférico, ó. Vou segurar bem a câmera aqui. Falei que ia gravar aí pra vocês um pedaço do começo aqui, ó. Se liga. Tem medo de altura? Se tiver medo de altura, dá ruim, hein. Ó a nave. Bandidona carenada, ó. Roncando. É. Se liga o visual. Tem que ser na manha aqui por causa da... Cuidar com a câmera, né. Vou jogar a câmera do brother emprestada. Hero 5. Deixa aí a tua opinião aí sobre a imagem. Flagra. Doido ou não? Olha isso. Tem umas fotos lá, hein. Tem umas fotos no Instagram. E olha os caras voando ali de paraglider. Não sei se dá pra filmar. Se dá pra ver, né. E é isso aí. Olha, aqui é doido. Teleférico que o São Vicente. Divisa aqui com o Santos. E tem um rolê de bike insano aqui. Quem quiser, procura no Instagram aí. Asa Racing Downhill. Asa. A-S-A. De Asa Delta. Depois vai ter lá no Instagram os vídeos também do rolê. Demorou? E vai ter um vídeo, claro, com a GoPro aí, né. Mostrando como que é esse rolê aqui. Fazendo a minha descida, né. Tô seis. Seis meses sem andar. Então tá meio... Tá meio foda, né. Não tô muito com a base. Do rolê da bike. Mas tô desenrolando até. Por tempo que eu tô parado. Olha aí o visual. Capacetão fechado. Porque aqui é tenso. E é isso. Olha o visual de trás aqui, ó. Louco ou não? É isso aí. Demorou? É para me usar a bateria aqui para formar as descidas. Depois eu vou filmar lá em cima também. Onde o pessoal fica ali. Esse conceito é para sair, né. Eles saltam de lá e ficam voando por aqui. E descem. Lá embaixo lá. Tem uma área de grama ali na praia. Para eles. É isso aí. Depois a gente volta. Valeu, é nóis. Segue aí, hein. Segue lá no Instagram que o conteúdo terrorista tá tendo. Valeu. Boa. Opa, beleza? Beza. Beza. Vamos lá. Estou aqui, estou aqui já. Quebrou o que? Quebrou o clube. Sério? Mas dá para ir? Nossa. Eu esqueci aqui, velho. Estou vindo o drop. Mas tu caiu, será que a mão assim, o dedo aqui? Não, bati o joelho. Ah, bom, assim dá para ir, né? Está tudo gravado. Caralho, mano, esqueci. Eu ia falar para tu, já vai, já vai, já vai. Estou escrito falando. Eu esqueci. Acontece. É? Estou aqui mesmo, mano. Abaia que se foda. O importante é tu não se quebrar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.